Criticando o governo nem nada, eu só acho que a sociedade deve procurar e cobrar dos governos um investimento melhor nessa área cultural. O que mais vamos ver aqui, Rodrigo? Sessão Infanto Juvenil. Que tem aqui na porta o Monteiro Lobato, claro, tinha que ser ele, né? E a cérebre frase dele, um país que faz com homens, ele... Então tá aqui a recepção, a biblioteca, o que mais? Brinquedoteca, olha aí que bacana. Então os pais podem vir aqui com as crianças e claro, ficar com elas, acompanhar, porque a biblioteca não é um internato, né? Não vai fazer esse trabalho, mas tá aí um espaço para as crianças virem conhecer. E atenção jovens e adolescentes. A coleção da biblioteca, nesse nível para leitura, é muito bacana, olha, tem a saga Crepúsculo, tem vários livros ali da... Dessa coleção da Nath, o Diário de um Banana, esse aqui é excelente para adolescente, pais, tragam seus filhos, apresente-os à biblioteca. Esse aqui é o nosso Gibiteca. Gibiteca aí, para as crianças, aprendendo a leitura. E para adulto também, eu, por exemplo, adoro o Gibi. A gente tem um projeto aqui que é Gira Gibis, e se você trazer sua revistinha, você pode trocar com as nossas? Hum, legal. Gira Gibis. Então traga suas revistinhas e troca na biblioteca. O que mais nós temos aqui? Ok, então vamos ver aqui, um pouquinho de perto aí. A infantil. Olha aí, dezenas de livros, que podem ser emprestados, inclusive, né? Levados para casa, certo, amigo? Acertado. Ok. Está aí, olha, uma série de revistas da DC. Olha que interessante aí. Muita coisa boa aqui nessa biblioteca, viu? Porque a parte, continua aí a parte infantil, e para cá, em fato juvenil, né? Mais juvenil. Está aí, inclusive, uma parte de didáticos, e dezenas de literaturas aí, olha. Para os jovens, meninos e meninas. Bacana. A gente, a biblioteca está bem situada, aqui está coladinha no centro, né? Mas está fora daquele movimento grande ali da região central, né? Que as lojas gritando, ônibus toda hora. Então, é um ambiente também bem mais tranquilo aí, que pode ser utilizado. Vamos ver mais alguma coisa, Rodrigo? Vamos ver o processo do processamento térmico. Ok. Um painel montado, reciclado, né? Uma vila. Bacana. A sala de computador está parada, né? No momento. Ok. Essa é a progressão da cidade. A escala é a progressão da cidade de novo, o Goiás. Então, um pouco de histórico aí, de Divinópolis, a progressão da cidade, ó. Como sempre começa com uma fazenda. A gente já viu um loteamento lá no fundo. E aí, a cidade já está crescendo. Quem montou esses quadros? Muito bom, hein? A história de Divinópolis. É a rua Goiás. A rua Goiás? É essa casa. Olha aí. Muito legal, viu? Ok. É isso aí. Aqui a parte do processamento é de proteína. Quando a gente recebe quase mil livros por semana, de lação. O meu canto aí está tão livre, o meu canto está sendo processado. Ok. Está até sem espaço, né, para colocar os materiais. Aqui a mesa de trabalho. Ok. Aqui pelas cinco bibliotecárias. Ok. O serviço aqui não falta. É, se você quiser doar um tempo seu também para ajudar a biblioteca, estamos aceitando, né, Rodrigo? Com certeza. A gente trabalha com revistas, jornais, pasta de recorde de jornais com assuntos históricos e atuais, onde, inclusive, não contém escolarismo. Temos um acervo de 16 mil revistas. Certo, as tradicionais, veja, isto é, época. Bacana. Então, aqui, setor à parte, onde a gente tem aí todas essas revistas. As revistas ficam ali em caixa, você pede auxílio aos funcionários aqui. As mais recentes ficam expostas aqui no mostruário. E esse arquivo é a hemeroteca, né? Recortes de livros, jornais, revistas, separadas aí por assunto. Rodrigo, como é que eu faço para pesquisar um material desse? Como é que funciona? Você vem cá, solicita a ajuda de um funcionário, o funcionário pega o material para você. Se caso você tirar cópia, o funcionário separa para você e você deixa um documento de identificação para poder estar levando o material para Xerocá. Bacana. Ok. É isso, então? A gente tem um acervo de jornais da cidade encadernada. Todo o acervo de jornais da cidade encadernada. Tem sim, bacana, hein? Vamos ver de pertinho lá, então, algumas revistas aí. Aqui estão as revistas, ó. Organizadas por nome e ano. Nas caixas box. A gente vê a dimensão do acervo. Bem grande. Aqui tem um jornal, né? Jornal agora. Tem aí, ó. Uma coleção histórica aqui na Biblioteca Antidinópolis. Desde 74. Jesus, que material bacana, hein? Para pesquisa aí, histórico. Não só da cidade, mas como do Brasil e mundo, né? Já que é um jornal. Aqui, ó. Mais aí da revista Isto É. Uma coleção aqui também antiga. Aqui outros jornais. Da cidade, olha aí. Diário do Oeste. Bacana. Diário do Oeste. Diário do Oeste. Beleza. Ok. Então, que da visagem vai na parte de literatura. Na parte que o pessoal pega mais lisa, na parte de literatura. Ok. Essa é a nossa parte de literatura. Então, que o setor de literatura... Gigantesco também. Você sabe o volume que tem nessa área? 30 mil livros. 30 mil livros. Bacana. Então, aqui você pode ir lá. Escolher alguns livrinhos. Sentar aqui e fazer uma leitura inicial. E aí, você fala, é esse mesmo que eu vou levar. É só descer lá no setor de empréstimo. Bacana. É isso aí, Rodrigo. Então, essa é a biblioteca Taliba Lago aqui em Divinópolis. Recomendo, venha e visite. Quer deixar alguma palavra aí para o pessoal do canal, Rodrigo? Eu acho que assim, pelo que foi mostrado no vídeo, a biblioteca é um espaço aberto a todo mundo. Uma biblioteca grande. Eu não sei se será bem atendido aqui. Então, conto que eu apresente todos. Quem quiser vir conhecer. A gente está aí à disposição para atender da melhor forma possível. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Tudo de bom para você. Falou. Dá sucesso aí. Eu espero que evolua melhor ainda agora com o Dutton Guguet. Que as coisas fiquem melhores. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho